Salve, salve pessoal, beleza? Aqui é o Carlos Hunter, vamos pra mais uma partida aí de Pokémon One Night. Tô na classe 1 avançada, cheguei até na classe 2, mas tinha umas derrotas aí, como eu jogo sem time, então é muito noleatório assim, às vezes a gente pega no timezinho mais ou menos, eu também não jogo tão bem. Então se eu peguei contra um time formado, é bem difícil conseguir a vitória. Vou pegar o sindrace aqui de novo. Nossa, então enquanto isso eu vou ativar a câmera frontal aqui pessoal. O que eu gostei desse jogo foi isso pessoal, é um jogo rápido, é um MOBA bem divertido aí. 10 minutos de partida no modo normal, aqui na ranqueada. Então você consegue jogar e se divertir em pouco tempo. Passar raiva também né, com time ruim às vezes, mas faz parte. O que é isso? Lembrando que o jogo ainda tá em espanhol, não saiu versão em português ainda. Consegui recuperar aqui pessoal. Opa, delayzinho aí Acho que vou baixar a taxa de atualização daqui a pouco Tô utilizando tudo no máximo Mas eu aplico ativo de gravar a tela Que dê uma atrapalhada Peguei um pouco de tempo aí Eu não consegui subir de level Vamos lá, você conseguiu Peguei no baixo O jogo fica um pouco mais rápido Vou evoluir Tem ninguém aqui Não é mais a ponta Opa, abre só Se o Pikachu estiver aí, pega ele Não, o Pikachu saiu Morreu Desenvolveu a linha Fica sempre perto do mapa, hein pessoal Tentar ajudar os campanhas aí Macano Vamos marcar mais um ponto aí Boa, 17 Boa Mais 15, será? Deu E lembrando pessoal Deve ir farmar na selva aqui Evitar de deixar a pokebola pra eles Tentar evitar que eles subam de nível Ajudar meu amigo a matar o Rotom aqui agora E derrotar o Rotom pra ajudar Não é ele se não é que é um ponto mais rápido 25 pontos, será que vai? Será que dá tempo? Boa Tentar marcar mais alguma coisa aqui Aproveitar que o Team Baze não tá aqui Boa, já peguei o ult Eu acho que eles estão subindo, pessoal Viu o cara desaparecendo na selva central ali Bom, aqui tem que se farma Lenta bem além Pra eles não poder farmar Com a manpeza aqui, ó Eu já pego o ult dela O cara sem vergonha tava escondido E um aqui de azule Vou conseguir marcar ponta É que a MOSTUOM ali me ajuda assim Senão eles vão marcar mais pontos Então aqui454 O ultimo aqui tá chegando O ultimo aqui Vitor Vamos mostrar o ar Não posso abandonar aqui, pessoal Se eles vêm pela selva, aí ó, já tava aqui Se eu abandono, eles vêm aqui e faz ponto Então o bicho do jogo é marcar ponto? É, mas também tem que defender os seus Beleza? Adianta só marcar e deixar eles marcar também A mentalidade é perigosa, hein, pessoal Não tá esperto com ele Vamos fazer o rotão Tá vendo que o rotão, pessoal Ainda dá 20 Pokéball pra gente, tá vendo? Ainda ajuda a marcar Tanto mais rápido Putz, mano Tá chegando gente aqui, mano Se o nobreu tivesse ficado, eu não evitava esse ponto Vamos lá A gente tá ganhando 30 pontos O Kaisar tá com 12 Vamos lá, gente, vamos defender O Kaisar desceu O Kaisar desnodou Rotão Rotão Vamos lá, tá marcar ponto Aproveitar esse rotão aí Boa, 50, 50, vamos lá Se não fosse o rotão, eu nem tinha mais rápido, hein, pessoal Vamos lá Derrubar mais um pouquinho Derrubei mais uma, vamos lá Vamos tentar escapar Sim, sim E aí O objetivo é marcar mais pontos. O objetivo é ser com dados e defender. O objetivo é conseguir marcar a escondida. Ah, ah, marquei. Porra. Uh, caramba, eu não mirei. Vamos pegar aqui, ó. Se vocês querem marcar no ponto, vamos marcar também, então. Nosso ponto aqui é dobrado, pessoal. Eu com 13, ó. 26. Mais 14. Tocou um certo. Bumplica até 14. Agora eu vou voltar à base pra segurar lá, pra eles não marcaram nessa base. Não sei como tá, vou... Eita. Quase descer, né? Ganhar um pouquinho de diferença, pessoal. Mas é isso aí. Deu pra fazer uma jogada legal aí. 256 pontos, marquei. 90 mil pontuação aí, foi o MVP da partida. Mais um pontinho da nossa classe aí. Mais um pontinho bônus. Vamos ver se a gente consegue subir mais um nível aí, pessoal. Porque é pra fazer a classe 2, classe 3 aí. O objetivo é passar, né? E ganhar mais um troféu diferente. Gente, essa skin eu ganhei quando cheguei no avançado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A roupa inteira é essa, tá vendo? E essa roupa inteira aqui. Dá pra colocar um bonézinho aí, tá? Mas eu não curto muito, não. Gostei dessa roupa, mas solta mesmo. Sozinha. Dá pra mudar a camisa de baixo, tá, pessoal? Se quiser, ó. Aí, ó. Aí, ó. Camisa preta. Se quiser tirar o casaco, dá pra tirar. Deixar só assim. Curtir, deixar assim também. A meia só aparece um pedacinho aí. Vou botar uma luma dele aí, que fica da hora também. Vou deixar o relógio. Deixar o relógio. Ah, pessoal. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês uma coisa aqui. Os objetos equipados. Tá vendo? Eu subi alguns pro nível 20. Esse aqui tá nível 30, mas é porque eu usei um item. Tá vendo? Ele tá no nível 10. Nível 10. E tá no nível 30 por causa do item que eu usei. Então vocês conseguem fazer isso. Ele fica por um tempo determinado. Se não me engano, são 7 dias. Ó, tem mais 4 dias de 5 horas e 20 minutos. Beleza? Então é pra você ganhar bastante ponto aí. Ganhar uma certa vantagem no começo da partida, beleza? É isso aí, pessoal. Finalizar mais um vídeo aqui. Vou postar aí lá no YouTube pra vocês. Não se esquece de curtir o vídeo aí. Tá, pessoal? Deixar um... Deixar um comentário aí. Pra não ser que vocês queiram que eu faça aí de gameplay. No próprio Pokémon, se eu uso outro campeão aqui, tá? Outro Pokémon. Ou algum outro jogo. Só deixar aí que eu já faço um vídeozinho também. E é isso aí, pessoal. Deixa também no comentário se vocês gostar desse formato. Pra câmerazinha aqui no canto. Por mais que tá na minha câmera frontal, atrapalhe um pouco o ângulo. Mas dá pra... Acho que fica mais dinâmico, né? Corta um pedacinho do vídeo aí, mas não é nada que atrapalhe não. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu, mundo. Tamo junto.